O governador José Ivo Sartori anunciou dois importantes empreendimentos no município de Itapera, na região do Alto do Jacuí. A ACOPLE, indústria de implementos agrícolas, ampliará a sua unidade e a cooperativa Santa Clara construirá um novo frigorífico de suínos. A gente tem que trabalhar dentro da normalidade, mas é a comunidade que procurou, o Estado também incentiva, acho que empreendimentos novos como da Santa Clara e da ACOPLE não vai ajudar apenas Itapera, vai ajudar também toda a região e ajuda também a economia do Rio Grande. O investimento total das duas indústrias será de R$ 75 milhões. O anúncio foi feito durante visita à nona Expo Itapera. Na ocasião, também foi inaugurado o sistema de videomonitoramento na cidade, que se estenderá a mais 22 municípios da região. Então, a maioria das cidades estão colocando ou colocaram as câmaras em pontos estratégicos, especialmente nos acessos às cidades e também no centro delas, para que quando acontecer deslizes de parte de alguém, crimes ou coisa parecida, assaltos, possam ser identificados.